Pela primeira vez depois do susto, o radialista abre a mochila, ainda com um furo, marca de uma das balas atiradas contra ele. Segundo J. Araújo, acessório que chamou a atenção dos assaltantes, embora nada tivesse de valor. Muitos papéis, uma necessaire, canetas e súmulas de futebol, material comum de quem faz cobertura de jogos há tanto tempo. É uma sensação que eu não desejo para ninguém, nem para o meu inimigo, se é que eu tenho algum. Quando eu notei que estava ferido a bala, eu só vim sentir quando o carro, com período de trabalho, me levou para o hospital. Aí que eu vim sentir que eu estava ferido. No momento dos disparos, eu confesso que eu não senti nada. Eu pensava que era bala de festim, de espoleta, como muita gente fala. Mas depois é que eu vim perceber que eu estava lesionado, no momento que eu estava me deslocando para o hospital. É uma sensação que não desejo para ninguém, uma sensação horrível. J. Araújo conta com detalhes como tudo aconteceu. Pede providências às autoridades, incentivo aos policiais e cuidados para a população. É a segunda vez que o radialista é assaltado. A primeira foi dentro de casa. E é claro que ele disse que nasceu de novo. Mesmo você entregando, você esboçando alguma cara feia ou do tipo, eles vão querer atirar. E é isso que me deixa um pouco chateado quanto a isso. Eu pedi até calma a eles, calma, estou entregando, calma, estou entregando. Aí no primeiro disparo ele atirou, pegou na minha perna. Pô, graças a Deus, os dois tiros das pernas, posso dizer que nasci de novo. Aí veio outro tiro, acertou na mochila, pedia calma que eu ia entregar, mas eles continuavam insistindo. O menor é que estava com a arma, isso eu posso garantir. Eu notei que era menor, porque pelo aspecto físico, o Franzino já era menor de idade. O Compassa, eu confesso que eu não vi o Compassa na moto, eu confesso que não vi. Mas as pessoas garantiram que viram um maior de idade na garupa da moto esperando. Mas era Franzino, um forte físico menor, um menino ainda, um molecote, que estava com a arma na mão. E com um nervosismo que não precisava ter esse nervosismo todo. A gente até entende que com a arma na mão, eles não tem nada a perder. Mas pelo que a gente podia ver deles, eles estavam muito nervosos, sim.